O nadador Daniel Dias ganhou ouro nos 200 metros livre dos Jogos Paralímpicos do Rio e já soma 16 medalhas em Paralimpíadas. Outros dois brasileiros conquistaram medalhas, uma de ouro e outra de prata no atletismo. O sorriso de Odair só não enxerga quem não quer ver. O paulista de Limeira, que ficou cego por causa de uma doença degenerativa que começou na infância, conquistou a primeira medalha brasileira das Paralimpíadas. A prata, nos 5 mil metros categoria T11, foi a oitava dele na carreira. Sendo dentro de casa o sabor é muito especial. E conquistar a primeira medalha para o país, sem dúvida nenhuma, é um feito que vai ficar marcado na minha memória. O Comitê Paralímpico Brasileiro chegou a contestar o ouro do queniano Samuel Kimani com a alegação de que a venda do atleta estaria colocada de forma irregular. Mas o recurso foi negado. Independente do resultado do recurso, eu estou muito feliz. Na corrida, os atletas cegos podem ter a ajuda de guias. Mas Odair teve a companhia de duas meninas especiais. No óculos dele, a foto das duas filhas. A Júlia, de 4, e a Milena, de 2 anos. Não tem cor de metal para definir a importância delas. É as medalhas mais importantes que eu já ganhei até hoje. Já Ricardo Costa, do salto em distância, também na categoria T11, conquistou o primeiro ouro do Brasil nos Jogos do Rio, após saltar 6 metros e 52 centímetros na última tentativa.